E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questãozinha. Agora, radioatividade. Uma questão bem interessante, uma certa crítica social perigosa nos dias de hoje que estamos vivendo no Brasil, mas bem, bem colocada. Vê bem. Fala sobre a ignorância científica e a manipulação, né? Os jogos punhos de repolho da Branded Broccoli foi lançado recentemente para várias plataformas. Nele existe uma pandemia fictícia provocada por um vírus pela qual não existe cura. Conheceu essa história, né? Cientistas do mundo inteiro buscam encontrar uma vacina eficaz. No entanto, na ânsia de retornar antigos estilos de vida, algumas pessoas passam a defender um tratamento não comprovado. Veja bem. Nós tivemos esse problema, né? Seriamente, né? Assim, irresponsavelmente até divulgado no nosso país. Então, veja, pessoal, um tratamento, defender um tratamento não comprovado cientificamente. Com base em uma substância fictícia, nucleoquina. Todo mundo sabe essa história da cloroquina. Olha a carinha aqui do nosso bonequinho bem maldosozinho, né? E olha aqui a carinha dos outros maldosos do lado. E aí, pessoal, isso aqui, ó, é um símbolo internacional para dizer que ali tem radiação ionizante. Então, você vai ter a questãozinha aí na imagem usada para divulgação do jogo da internet, a núcleo neuroquímica apresentada como uma verdadeira cura e tem na sua embalagem o símbolo trifólio. O trifólio é o símbolo da radiação, né? O símbolo da radiação ionizante, dizendo, opa, aí tem broca, que indica a ocorrência de emissões radioativas. O mau uso da radiatividade, como no caso apresentado, pode causar sérios prejuízos à saúde. Daí, a necessidade de ter a sociedade cientificamente alfabetizada para evitar esse tipo de exploração indevida. Diante do exposto, o que é que é correto? O trifólio usado na embalagem indica que a nucleuroquina emite radiação gama, que são letais aos vírus, mas benéficas ao ser humano. Hum, falso, né? Adiação benéfica ao ser humano, nem pensar, não tem nada a ver. A nucleuroquina foi cientificamente testada para outra doença e, portanto, é seguro o seu uso para tratar a doença que se transformou na pandemia. Então, vê bem. Então, remédio de nariz, tá? Foi testado e serve para desentupir o nariz. Então, serve para tratar se o cara tiver com dor de cabeça, serve para tratar se tiver com febre. Não, né? Cada doença causa o seu medicamento. Letra C. A ideia central dos adeptos do uso da nucleuroquina que está associada ao fato da radiatividade ser amplamente empregada como vernífago. Pessoal, radiatividade, lembre-se, né? Ela é muito usada na medicina, em exames, em doenças mais pesadas, feito câncer, algumas doenças autoimunes, né? Não tem como vermelho. Tá com uma vermezinha aí. Toma um elemento radioativo, não é uma boa ideia, né? A utilização do trifório na embalagem indica que a nucleuroquina imite partícula alfa que tem alto poder de penetração. Não. Pessoal, poder de penetração é o poder de caminhar, né? Que é o chamado poder penetrante, caminhar no ar. Então, quem tem maior poder penetrante é quem é mais leve. Então, é radiação gama, depois beta e, por último, alfa. Lembrando que alfa é semelhante ao núcleo de gás hélio, né? Tem massa 4 e carga 2. Beta não tem massa e tem carga menos 1. E radiação gama nem tem massa nem tem carga. Logo, gama tem maior poder penetrante do que beta e beta maior do que alfa. Então, a letra D também estaria errada. E a letra E, o uso do trifório, que é um símbolo reconhecido, induz as pessoas a pensarem que a nucleuroquina é um medicamento que tem eficácia cientificamente comprovada. Olha aí, pessoal. Então, uma questão que traz também uma pegada mais social, né? Uma crítica social. Uma questão tranquila. Até agora, tudo bem, né? Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.